Olá a todos, olá a todas, muito obrigado por vocês estarem aqui, realmente esses estudos que a gente faz são muito importantes para mim e eu tenho recebido feedbacks tão bonitos, mas tão bonitos, enfim, que tornam esses estudos ainda mais importantes. Gente, por esse motivo eu estou aqui tarde da noite, no frio, no frio altiplano boliviano, para gravar uma mensagem aqui para a nossa turma, para a nossa comunidade, eu adianto, esse estudo vai ser bem mais curto do que o que a gente está acostumado, eu estou aqui em condições bastante precárias para gravar e realmente está muito frio, então eu destaquei dois pontos fundamentais que eu queria falar com vocês e no final eu vou tomar liberdade de fazer um comentário pessoal de algo que aconteceu comigo no dia de hoje. Então vamos lá, primeira coisa, existe uma palavra nessa porção de tsariá que é muito mal interpretada, quando as pessoas vão falar de tsara'at ou tsara'ah, que é uma afecção da pele, geralmente se traduz isso como lepra, mas não é exatamente lepra que essa afecção da pele significa, é uma afecção da pele que acomete as pessoas quando elas fazem algumas coisas, por exemplo, lachonará, lachonará, quando as pessoas falam mal umas das outras, ou também quando a gente sente muita inveja, ou também por causa da promiscuidade. Bom, a gente não tem nenhum caso de lepra que a gente tenha conseguido registrar que foi por causa de promiscuidade, ou por causa de, ou por causa de lachonará, ou por causa de inveja. Isso é só mais um indício de que a tradução não é exatamente lepra. Tsara'at seria uma afecção da pele que surge quando a gente fala mal dos outros, ou é promiscuo, ou é invejoso. E a paraxá vai sentar várias causas para esse tipo de problema na pele, mas geralmente essas causas são comportamentos antissociais, comportamentos que ao invés de serem gregários são comportamentos que fazem mal ao grupo. Mas você que estuda Kabbalah, consegue entender, além do que está escrito ao pé da letra, qual seria a ligação entre, por exemplo, falar mal dos outros, fazer lachonará, maledicência, e ter um problema na pele? Será que isso é só crendice? Quem disse que ter inveja pode causar problemas na pele? Isso eu não sou até um pouco absurdo, um pouco antigo? Mas se você se propuser uma interpretação kabbalística, quando a gente está falando mal dos outros, quando a gente está invejoso, quando a gente é promíscuo e através dos nossos comportamentos antissociais, o que a gente está fazendo é criar um ruído, criar uma casca entre a nossa essência e a realidade. E é essa a afecção da pele. Ao invés de a gente se revelar como a gente realmente é, ou seja, a nossa alma, que ela é essencialmente generosa, a gente está atrapalhando que a nossa alma se manifeste no mundo. Porque a gente está criando uma mentirinha sobre o outro, e assim os demais vão enxergar o outro de maneira errada. Isso é uma clipá. A gente está desperdiçando nossa energia sexual, às vezes com relacionamentos que não vão levar a nada, ou às vezes com relacionamentos que só vão levar a tristeza. A gente está, quando a gente é invejoso, a gente está investindo nossa energia, o quê? Na destruição do outro, e não no bem do outro, no nosso próprio bem ou da nossa sociedade. Então a primeira coisa que eu queria destacar é que todos nós somos vulneráveis a essa doença, porque todos nós somos humanos e então passíveis de erro. A primeira coisa para a gente ficar esperto essa semana é com a nossa língua, com os nossos pensamentos, com o nosso comportamento. Não para não ter um tal de castigo da lepra, ou de uma doença de pele, mas porque esses comportamentos necessariamente distanciam a gente da verdade, distanciam o mundo da verdade, e criam como se fosse uma casca, uma afecção na nossa pele que fica menos transparente. Nossa essência ilumina menos o mundo. A segunda coisa que eu gostaria de chamar a atenção é para o quarto capítulo do Sefer Azor, do livro do Azor, relativa a esse estudo, dessa porção. Rabi Abba, se não me engano, ele faz um comentário sobre a Eshet Haile, a mulher de valor. Uma mulher de valor, como é celebrada dentro do judaísmo e da Kabbalah? Não faltam frases como a mulher de valor é a coroa de seu marido, a bênção entra na casa exclusivamente através da mulher, e existem muitas citações a Eshet Haile, a mulher, eu vou tentar andar um pouquinho que eu estou tremendo aqui, além de tudo eu saio com pouco agasalho. Existem várias situações em que a mulher de valor ela é reconhecida. Então, para não falar só bem das mulheres, o Rabi Abba está falando da mulher de valor, eu que estou tomando a liberdade, estendendo isso para o casal. Um casal pode se unir pela grana? Pode. Mas se um dia a grana acabar, acabou o casal, é isso? Um casal pode se unir para uma ideologia? Pode. Mas se um dia eles descobriram que a ideologia estava errada, aí acabou o casal? Podem se unir para um projeto, para uma empresa, por tanta coisa que um casal pode se unir. mas na real a única coisa que vai garantir a permanência de um casal que esse casal consiga continuar junto é uma ligação de nível espiritual. É a gente reconhecer as nossas missões de vidas e se apoiar nelas. É a espiritualidade que consegue manter um casal. Então, homens, quando forem se casar, tentem se casar com mulheres de valor, porque isso vai influenciar em tudo na sua vida. Uma mulher de valor, quem a encontrará? Essa é a grande sorte que um homem tem na vida. Talvez um merecimento também? Não sei. mas que é uma bênção você estar com uma mulher de valor e que é isso que a gente deve procurar para se casar. E eu tomo a liberdade de estender isso para as mulheres também. Tem muitos homens bonitos, tem muitos homens ricos, tem muitos homens poderosos. Escolha um homem de valor cuja espiritualidade rima, rime com aquilo que vocês mais acreditam. Porque no longo prazo é só a espiritualidade que vai unir um casal e que vai manter esse casal unido. Uma mulher de valor, quem a encontrará? Embora o conselho do Zuar seja falando sobre tudo sobre a Eshet Chai, a mulher de valor. Então eu estou falando também aqui, mas aí eu que estou tomando essa liberdade de... falar que isso também vale para as mulheres que busquem homens de valor. Não necessariamente no bolso, mas principalmente na alma, na cabeça, no coração. por fim, eu queria tomar a liberdade, a gente está aqui para falar de Torá, para falar de Zuar, e não para ficar falando das minhas experiências pessoais. Mas como eu vejo ligação entre as minhas experiências pessoais de hoje e o que a gente acabou de estudar de Torá e de Zuar, acho que é o estudo mais breve dos últimos tempos hoje, mas eu vou tomar a liberdade de fazer um comentário. Eu vi um ator famoso, por acaso, assim, quando eu consegui internet hoje, num post que a gente parou, eu fui ver uma coisa no Facebook, eu quase nunca entro lá e eu vi um post de um ator famoso com quem eu tive algum contato uma época da vida, não sei se para a gente se chamar de amigo, mas de conhecido, e o cara fez um post banalizando o holocausto. E aquilo mexeu muito comigo, eu fiquei muito triste de ver um cara que eu respeito, ou respeitava, fazendo post daquela natureza. Eu não estou aqui para falar de política, estamos aqui para falar de Torá e de Zuar, mas se a gente está falando de Torá e de Zuar, a gente também está falando de valores. E o que eu queria falar com essa minha observação é sobre valores. E aí, eu imediatamente escrevi para uma amiga que foi quem me apresentou esse ator, e falei, olha, eu não tenho mais o contato dele, você pode me passar? Eu vi um post dele banalizando o holocausto, achei o fim da picada, e quero entender o que está acontecendo, ele não me parece um cara antissemita, eu não sei se é ideologia ou o que é, mas é muito grave escrever o que ele escreveu. E minha amiga, essa sim já é bem mais amiga, assim, de longa data, falou, não, olha, eu não quero me envolver em nada, não vou te passar o contato dele, porque eu não quero me envolver em nada. e eu também não acho que ela seja antissemita ou qualquer coisa assim, mas acho grave, acho grave. O mundo, ele não é destruído apenas pelos maus, ele é destruído, sobretudo, pelos bons que se omitem. e aí eu queria comentar isso com vocês, como um cara que faz comentários irresponsáveis, banalizando o nazismo e o holocausto, como esse, ele piora o mundo, ele piora a consciência do mundo, e isso, de uma certa maneira, é desenvolver tsara'at, e com o tempo as pessoas vão saber disso, vão ver, e talvez inputem alguma responsabilidade a ele, mas independentemente dele sofrer consequências ou não, o mundo é mais feio com comentários mentirosos da parte dele. Mas eu quis também contar essa história por causa da minha amiga, uma pessoa porque eu tenho muito carinho, já fiz muita coisa legal com ela, mas que eu vi que quando eu, olha, eu nem pedi pra ela ligar pra ele, eu não pedi nada, só pedi o contato dele, ela preferiu o conforto de se abster, e na hora eu pensei, nossa, não é uma eshetrael, pelo menos pras coisas que eu acredito, não tá se comportando como uma mulher de valor, né, como isso aconteceu hoje, eu achei interessante contar pra vocês, mas em resumo, antes de eu desligar ou antes de eu congelar o que ia acontecer antes. Primeira coisa, tem uma sabedoria milenar que tá falando pra gente se afastar da maledicência, se afastar da inveja e se afastar do comportamento promíscuo, porque isso atrapalha a nossa conexão com Deus e isso atrapalha que a gente faça do mundo um lugar melhor. Dois, vamos procurar estar com pessoas de valor e o valor de todos nós começa com um genuíno amor ao que a gente entende que seja Deus e é claro, a gente não entende o que é Deus, mas independente de raça, de sexo, de gênero, de religião, de altura, do que for, a busca do respeito ao próximo. Se é que a gente não consegue buscar o amor ao próximo, a busca do respeito ao próximo já é um bom caminho pra gente evitar esse tipo de afecção da nossa pele espiritual e pra gente caminhar pra sermos mulheres e homens de valor. Nos vemos na segunda-feira em um ambiente menos gelado. Fiquem com Deus e até já. Shalom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Leitra, outro pessoal, até já.